Mais um. Hoje com Quake. Esse jogo, primeira pessoa de tiro do Capiroto, o jogo aqui veio depois do Doom. Será que não sei jogar? Você vê que é um 3Dzinho. Essa é a menor ideia do que eu tô fazendo, tô andando aqui. Como é que é tira? Ah, aqui ó. Esse aqui veio depois do Doom, você vê que é um 3Dzinho legal. Ele... Tô tomando bala, caceta. Quem tá atirando? Aqui. Mas ele é um pouquinho mais violento. O Doom já tinha sangue, né? Acho que tinha, mas esse aqui eu lembro que quando eu joguei na época eu fiquei... Ô cachorro! Que isso? Você mata bicho. Hoje em dia não pode matar bicho não no jogo. Eu põe isso aí e acaba o jogo. Mas eu lembro que esse jogo me dava muito medo. Ele é meio gráfico, né? Assim, hoje em dia claro que não, mas... Perto do Doom... Parece um troço mais real. Isso aqui era real pra cacete na época. Fez um barulho aí que alguém falou comigo. É... Bom, teve depois o Quake 2, o Quake 3... Então são os pedaços de gente. Se bem que no Doom tinha isso também, isso era cartoon. Vou fazer a menor ideia do que eu tenho que fazer aqui. E... Depois eu acho que... Chegou até o Quake 3, que era o super bem feito. Depois lançaram outro. Ou foi o Doom que lançaram outro? Parece cachorro do Resident Evil. Nesse Resident Evil o jogo que vai aparecer aí. Algum dia. Pegar... O que é isso? Nail Gun? Tirar prego? Que cruel. Vou fazer a menor ideia do que eu estou andando, não sei porque eu estou aqui. Eu não sei a história do jogo não. Mas... É um jogo bem famoso, acho que... Que viveu aí nos anos 90 e início dos 2000 com certeza jogou. Eu vou cair isso mesmo. Ah, rapaziada ali. Pô, meio ruim isso aqui. Tira... Tira prego. Prefiro... Como é que eu mudo a arma? Puta, tem um machado. Aí nesse jogo o carinha já... Pera aí. Vai mostrar que dava para nadar, mas deixa para lá. Meio sangrento esse machado aqui. Entendo que eu nem usei ele. Vou pegar aqui, ó. Caraca, passei... Passei a lambida com o machado, rapaz. E como é falando, acho que foi o Quake 3 que começou a... Porque... Acho que essa aqui tem um multiplayer já. As pessoas jogavam pra caramba. Aquela Engineer Reel, né? Começou com o Quake. Eu não sei quanto eu estou divido. Eu não sei nada aqui. Estou totalmente cego. Cadê a Nail Gun? Não sei nada, né? Geralmente nesses jogos o... O número da arma era melhor. Tipo, a arma 1 é esse lixo do machado. 2 é essa arma não. Parece uma escopetinha, né? Gostei dela. Cachorro. Cachorro todo bugado. O 3 eu peguei. E a Nail ganha. A Nail ganha 4. Então... Deve ser melhor. Acabou a Nail. Acabou. Que isso, rapaz. Morri pro monstro. Mas você não vai ficar assim, não. Vou matar esse desgraçado. Ah, sim. Como todo bom jogo antigo, você morreu, você vai passar raiva que você vai voltar pro início. Eu vou ter que matar aquele monte de cachorro de novo. E meio que voa essa porra desse cachorro. E se o Rottweiler do Resident Evil... Inclusive Resident Evil é um jogo que vai aparecer aqui. É, já falei. Estou zoando vocês. É... Bom, do jeito que estou jogando a mesma coisa, vou falar a mesma coisa, né? Sou um... Sou um narrador determinístico. Será que se vai tirar? Isso aqui explode, né? Só tem outro negócio. É. Meio ruim. Esperava mais. É, meio ruim isso aqui. Esse aqui já dá pra jogar... Ah, dá pra jogar com o mouse. Esse aqui já é tipo CS. Não sabia. Só que pra eu andar agora ficou uma merda. Vou tentar andar na setinha. Porque não dá pra ver no vídeo. Porque eu não uso câmera. Mas eu tenho uma posição bem... Bem ruim aqui. Eu vou nadar. Será que dá pra nadar aqui? Voltei pro... Não, esse veneno... Não. O cara nada na água, mas ele não nada no veneno, né? Tem nem uma bala pra pegar. Não tem nem uma bala pra pegar. Não. Aí dá pra escrever. O TED Talk. É interessante. Não sabia disso. Essa versão que eu tô jogando aqui não é a versão original. É uma... É... Sei lá o nome. Relançamento. Que saiu não tem muito tempo. Aqui vem o 1, 2 e o 3. E eu acho que as expansões. Antigamente isso tudo era expansão também. Você comprava o jogo. O jogo vinha inteirinho. Aí a galera via que tem que apertar os 3 botões. Não sei que botão. Minha mira ficou meio pra baixo. Vocês repararam? Deve ter algum outro botão pra apertar. Como eu ia dizer, antigamente você comprava o jogo e ele vinha inteiro. Mas o pessoal, ele... Eles... Que nem hoje em dia que você compra a porcaria do jogo. Pra você ter as coisas, você tem que pagar mais. Não é isso? Mas como fazer sucesso... Quem começou com isso? Eu acho que foi o The Sims, né? Pô, morri no mesmo cara? Esse maluco é brabo. Matéria no machado. E daí você comprava a porcaria da expansão. Sei lá... O jogo era R$50,00. E a expansão era R$30,00. Era mais ou menos assim que funcionava. O cachorro desse jogo é muito bugado. Inclusive ele lembra o cachorro do Resident Evil. Resident Evil Key vai aparecer algum dia aqui. Que era um jogo que eu gostava bastante. E esse jogo aqui teve umas expansões que... Eu não sei se aumentava o número de armas. Se aumentava o número de inimigo. Mas abria fases novas. Eita! Acho que eu gasto muita bala. A toa. Porque eu fico segurando o botão em vez de... Tomando bala da onde? E esse aqui que eu baixei ele já vem com... Com todas as expansões. Com os três quakes. Esse aqui é o primeiro. Não sei se eu vou jogar os outros não. Acho que só um tá bom. Porque tem uns outros jogos de tiro que... O que eu tô esperando aí que eu eventualmente vou fazer. Eita porra! Era pra matar um Shill. Só na manha do gato. Não foi na manha do gato não. Tô chegando no malandro que me mata sempre. Eu esqueci de botar no silencioso. Tava no... No vibrador. Aqui que tem o babaca que me mata. Sai, sai. Engraçado. Eu não peguei a... A nail gun que eu tinha pego da outra... É o cachorro. Desgraça. Onde que eu tirei aquela nail gun? Eu não matei no machado que eu tinha falado, né? Fui sem palavras agora. Eu achei que era do Zelda isso aqui. Será que? Se eu atirar abre? Não. Parece que tem uma bala toda. Peguei um incrível número de zero. Segredos. Deixei o cãozinho vivo. Cachorro só mata se for muito... Caraca, a arma do malandro. Caraca, tem uma serra elétrica. Sai, sai, sai. Sai, sai. Tô louco. Esse bicho não morreu. Você vai pegar a serra elétrica? Acho que não. Eu queria pegar a serra elétrica. A gente se jogou aqui já pulou. Já dançado. Esse bicho não morreu. Eita, eita. Eita, eita. Aqui, esse da serra elétrica é... Eu sou burro. Estou aqui tomando serrada. Que burro. Mais uma aqui. Será que se eu for na manhã do gato... Ele não vê? Não, não vê não. Imagina. Vou jogar aqui em um animal agora. Caramba, o maluco joga granadinha. E por que que não tem essas coisas? Eu queria saber a história desse jogo. Por que que eu vim parar aqui? Por que que... Tem esse monte de bicho maluco? Vocês não me dão nenhuma informação. Tem um esculpito maneiro. Tem a minha roupinha. E tem o... Esse aí da motosserra. Esse aí se soltar na Amazônia dá uma merda. Ou não, ou ele... Eu queria um império. Agora eu tô com a escopeta dupla isso mesmo. E aqui eu desgraça. Mas só essa granadinha dele era tipo... Tá bom né? Deu pra entender galera. Foi meio ruim aí o jogo, mas... É a vida. Tchau, tchau. 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 Obrigado.